Olá, meus amigos, a nossa gloriosa audiência do canal Sinergia ETI no YouTube. Tudo bem com vocês? Vou falar hoje um tema bem interessante, bem importante, que pouca gente dá atenção. São as fontes redundantes para servidores, tá? O pessoal geralmente, ah, não, quero um servidor mais barato, servidor de uma fonte só. Tudo bem, pode trabalhar aí anos e anos e anos e mais anos sem dar problema na fonte. Mas se der problema na fonte, tiver uma fonte só, a máquina para na hora. Eu coloquei aqui algumas opções agora pra gente aqui. Coloquei, na verdade, tem um servidor aqui, ó, que é um DL, se não me engano, é 360. Vamos olhar aqui o modelo dele, exatamente. Não, DL 180 geração 8, tá aqui o modelo dele aqui, ó. Tá com quatro discos, vocês podem ver quatro HDs aqui, tá? E geração 6, é uma máquina mais antiga, essa máquina aqui deve ter aí uns 6, 7 anos já. E ela vem com duas fontes aqui, ó, né? E é a fonte redundante. Por exemplo, se essa aqui queimar, você pode, você puxa aqui, você saca ela e coloca a outra aí, ó. Inclusive, essa aqui é igual a outra que nós temos aqui, meus amigos, ó. Então, eu vou até dar um close aqui, por exemplo. Olha o patiname dela aí, 499-150-101, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, mesmo dessa aqui, ó. E eu tenho estoque. Essa aqui pra vender, ó. Essas aqui, ó. Essa, 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 essa. Essa tem estoque pra vender. Essa aqui é do 120 geração 7. Tem o patiname dela também aqui. Essa é da mesma família, porém, vocês podem ver que essa aqui é 1.200 watts. Essa é 460. E essa aqui é a de 1.000. Tá? Essa aqui é da geração 5. Essa fonte aqui vende muito. Essa fonte, é uma fonte que, infelizmente, projeta ela. Tem algum problema lá, que ela dá bastante erros, né? Dá bastante defeito. Vou colocar de volta aqui, turma, ó. Então, esse servidor aqui, esse tipo de servidor aqui é com duas fontes. Qualquer uma das duas fontes. Você pode sacar a segunda aqui, ó. Pum. Você pode, tá? Colocou. Aqui dentro tem um backplane que ele vai gerenciar a energia das duas, simultaneamente. Então, uma, né? Um equipamento aqui dentro, chama backplane. Que ele vai gerenciar a energia para a placa-mãe, para tudo. Simultaneamente pelas duas fontes. Qualquer uma que falhar, a máquina não para de imediato. Se uma só falhar, lógico. Se falharem as duas, aí a coisa complica. Existe até servidores com quatro fontes. A linha DL580 da HP, ela costuma ter quatro fontes. Eu acho que eu tenho até a foto dessa máquina com quatro fontes. Eu vou colocar para vocês a foto aí do vídeo, para vocês verem com mais fontes. Aí depende do projeto. Se você quiser ter uma redundância grande, então você pode comprar uma máquina com mais fontes. Ou, agora é o seguinte, turma, veja bem. Esses servidores com muitas fontes, eles são caros. O que você pode fazer? Você pode comprar essa máquina com duas fontes e já comprar junto com o servidor uma ou duas fontes a mais. Não é tão caro quando você compra um servidor. Porque quando você, quando está em linha, coloca aí numa faixa de mil reais, mil e poucos reais. A máquina saiu de linha, costuma aumentar em uns 50% no mínimo o preço dessas fontes redundantes. Isso acontece sempre. Dificilmente vai estar o mesmo preço de quando a máquina está em produção. Tomar cuidado com isso. Nosso site aqui, vocês podem ver. Nós temos aqui uns modelos. É aquele modelo ali agora que eu tirei para vocês. Exatamente esse modelo. E tem aqui aquela outra da geração 5, que também é bastante vendida. Infelizmente ela dá erro, realmente estraga bastante essa fonte. São coisas que acontecem, são problemas que podem vir a acontecer e você vai ter que trocar a fonte. Então você vai escolher, quando você vai comprar o servidor, você vai escolher comprar já com duas fontes ou você compra o servidor de uma fonte única. Então você fica sabendo, se parar a fonte, quando a fonte for única, a máquina vai parar na hora. Então o sistema, esse sistema aqui, gente, é muito parecido com o no-break da Emerson ali. Os no-breaks que são senoidal dupla conversão online, é o mesmo princípio. A energia é enviada simultaneamente pela operadora de energia da sua rua, do seu estado. No caso, em geral, esse aqui é CEMIG. E pelas baterias. Então o princípio ali da fonte para servidor redundante é a mesma coisa. A energia simultaneamente pelas duas fontes. Uma para, a outra já está assumindo de imediato. Entendeu? É isso. Então pense em quanto for comprar o servidor, já poder escolher. Ou, né, compra com quatro fontes, mas a máquina é bem mais cara. Ou compra com duas, de repente compra uma reserva. Ou compra com duas e experimenta a sorte. E se tiver com pouca grana, vai ter que comprar o servidor de uma fonte única, que são os mais baratos no mercado. Beleza? O recado de hoje é esse. Inscreva-se no nosso canal Sinergia TI aí no YouTube. Tem um sininho lá para você poder clicar, para poder receber notificações. Tem também a parte de comentários, dúvidas, né? Quer tirar alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Basta nos comentários e escrevam lá. Tranquilo? Isso aí, turma. Muito obrigado pela audiência, por ter visto o nosso vídeo. E dá o joinha para a gente, por favor. Beleza? Um forte abraço. Até logo. Até o próximo vídeo. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.